Boa tarde pessoal, xalum, xalum. Bom, vamos chegando aí, você que não conhece o Instituto, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje teremos a presença da apóstola Josiane, vamos falar um pouquinho sobre adulterando com a noiva. Ela já chegou, deixa eu chamar ela aqui. Sejam bem-vindos, tá bom? Compartilhe aí com o pessoal. Xalum! Sim, hein? Que saudade. Que saudade, tudo bem? Glória a Deus, tudo ótimo. Expectativa a mil, né? Não sei se o pessoal tá sabendo aí, né, dos comentários. Ela saiu, deixa eu chamar aqui de novo. Deixa eu chamar a pastora aqui de novo. Saiu, voltou. Voltei! Mas, não sei se o pessoal aí tá sabendo, né, mas janeiro é dia de dar aquele cheiro. O povo tá todo mundo reunido, nosso congresso aí, né? Eu falo nosso porque, assim, a gente já gera tanta expectativa que já é nosso. Gente, vai ser tremendo. Acabei de chegar agora de Salvador, né? Com o apóstolo Éder e o apóstolo José I, no meio desses dois generais, esses dois gigantes. Meu Deus! Foi um tempo de receber demais. E, em janeiro, aqui, no Espírito Santo, vai estar Cassiano, José I, Éder e Gregório. Eita, pai! Meu Deus do céu, vai ser tremendo demais o que nós vamos receber nesse tempo. Meu Deus! Se aí que não fez sua inscrição ainda, é só entrar lá no Instagram da F-Call. É, lá no Nabil, tem o link ali de inscrição. Corre lá, gente! Ou então, manda um direct aí, o pastor Joel vai vir em grupo, dá um desconto de 10%. Facilita o pagamento. Mas o negócio é não ficar de fora do que Deus tá liberando. Não é verdade? Glória a Deus! Glória a Deus! Pessoal, eu tô, sim, numa expectativa gigantesca aqui, né? Acerca daquilo que o céu tem pra liberar na tarde de hoje. Acerca daquilo que o pai tem pras nossas vidas, né? Falar sobre esse assunto, adulterando com a noiva, é mexer em algo muito polêmico, né? Meu Deus! Porque isso é frequente, mas ninguém tem falado sobre, né? E eu tenho certeza que o senhor vai abrir o seu entendimento acerca dessa realidade, né? Eu, pastor, fica à vontade, tá bom? Apóstola, meu Deus, eu vi, eu vi a consagração, foi forte demais. Mas eu quero, eu quero falar aquilo que o apóstolo, o apóstolo Zermínio fala, né? Nós não somos um título, né? Nós somos aquilo que nós carregamos. Então, me trata por aquilo que você reconhece de Deus na minha vida, entendeu? Amém. E é engraçado que o título nos faz simplesmente mais servos, né? Com certeza. A nossa função no nome de Deus é pra servir os irmãos. Com certeza. Vamos orar, meu amado, pra gente começar? Amém. Amém. Passora, a live é da senhora. Ó, é nossa. Eu tô aqui pra receber. Você sabe que já rolou, já te falei, é nossa. Amém, em nome de Jesus, como nós te glorificamos nessa tarde, pai. Como nós te adoramos nessa tarde, junto com cada um dos nossos irmãos que estão entrando aqui. Senhor, eu quero te louvar pela vida, Senhor, da amada de Deus que entrou, da Érica, Senhor. Pai amado, da Bruna, Senhor, que... Stephanie que entrou aqui. Cada um dos nossos amados que o Senhor tem chamado, atraído pra esse tempo. Eu te louvo pela vida da Cintia Pinho. Meu Deus, cada um dos nossos... Aline que está aqui. Ai, eterno. Os que já entraram, os que ainda vão entrar. Eu peço que o teu Espírito leve um sopro profético e atraia todos que precisam receber essa revelação. Pra delas honrarem, pra delas participarem. Pra compartilhar, ó Deus. Eu te louvo pela vida da irmã Geraldo, da Carmen Venâncio. Meu Deus, da Viviane Moraes. Eu te louvo pela vida da Marcia Leitão. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos aqui presentes. Que o teu Espírito de revelação e sabedoria esteja sobre nós. Nós blindamos essa live. Nós blindamos essa atmosfera profética no Reino do Espírito. Com muralhas de fogo, a sua Pai. Eu peço que o Senhor guarde os nossos caminhos com a espada. A espada planejante que roda em todas as direções. Assim como ela guarda o caminho, as veredas do Éden. Guarda os caminhos do portal das nossas famílias, da nossa casa. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas árvores. Em nome de Jesus, Pai. Nós te damos glória. E te louvamos pelo avanço a Judá. Te louvo pela vida do Cassiano. Te louvo, meu Deus, pela vida da Arielle. Meu Deus, por toda essa equipe tão comprometida. Senhor, gigantes, ó Pai. Mas que estão imbuídos de uma humildade. Senhor, que só pessoas do reino, só pessoas de governo são capazes de andar nessa revelação. Eu te louvo pela vida deles. Eu te louvo por essa conexão. Eu te louvo por essa aliança. Eu te louvo por essa amizade. Essa ligação. Porque, Pai, muitos têm se aproximado até mesmo com a motivação de adulterar com a noiva. Usando de nós aquilo que nós carregamos. Mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha brindar em nome de Jesus. Que o Senhor venha filtrar, limpar, ó Deus, as nossas alianças, nossas conexões. Para que flua debaixo, ó Deus, de um limiar de vida, de poder, de autoridade, de unção. E que Satanás não encontre nada dele em nós, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, irmãos, olha, o tema tremendo, viu? Porque, irmãos, falar de adulterar com a noiva antes de entrar nessa palavra noiva. Quero só fazer um comentário com ela. Irmãos, a Bíblia é clara. Nós não somos noiva de Cristo. Nós somos igreja. Nós somos corpo de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse que João viu A noiva de Jesus descendo a ataviada. E quem ele vê? Jerusalém. A noiva de Cristo. Não se escandalize. Isso é Bíblia. É Jerusalém. Nós não somos noiva. Mas e a parábola das dez virgens? Elas também não são noivas. Elas são dez damas. E aquilo ali nada mais é do que uma alegoria que vai falando de uma coisa que está implícita na cultura judaica. De acordo com aquela época. Porque as damas faziam o caminho acendendo a lâmpada para a noiva ver o rosto do noivo chegando, o noivo se aproximando, para iluminar o caminho do noivo. Então, não são dez noivas, são dez damas. Amém? A gente usa o que elas representam. Elas usam no sentido de uma noiva que se prepara para encontrar com o noivo e entrar para as bodas. Mas as bodas do cordeiro é com Jerusalém. Meu Deus, não quero descandalizar, não. Esse pessoal é meio desorientado. Isso não. Aciano, é bom estar na presença dos universitários. Corrige aí. Então, nós vamos falar aqui de um adulterar com a noiva mas, gente, um sentido tipológico da palavra, ok? Porque Jesus não vai casar com o corpo dele, entendeu? Como é que eu caso com o meu corpo? Não, Jesus vai casar. Nós somos corpo de Cristo. Amém? Então, pega isso. Mas, para a gente ficar... A gente construiu um caminho dentro daquilo que a gente quer compartilhar com vocês nessa tarde. Meu Deus, adulterar com a noiva. Isso parte do quê? Eu quero usar o texto com vocês que está ali baseado na história de Judá e Tamar. Ok? Vocês conhecem muito bem essa história. Eu quero ler rapidinho aqui com vocês um pouquinho e para vocês entenderem o que a gente quer comunicar para o coração do povo de Deus nessa tarde. História de Judá e Tamar. Vou pegar aqui do versículo 6 em diante, tá ok? Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então, todo mundo sabe que ele praticava coito interrompido e lançava semente na terra. E aí, o versículo 8. Então, Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações, suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria a sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá, sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai até que seu filho selá cresça. Porque temia que ele viesse a morrer com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Então, Judá ficou viúvo, o sogro. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho, em Tímina, com o seu amiguirã, o Adulamita. Quando foi de Patamar, seu sogro, está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas vestes de viúva, cobriu-se com o véu para se disfarçar, e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina. Ela fez isso porque viu que, embora selá já fosse crescido, ele não lhe tinha sido dado em casamento. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, vem cá, quero deitar com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia de que o mande? Disse Judá, que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que vem, que você tem na sua mão. Vou só até aqui. Gente, nós vemos aqui um exemplo claro de autoridades, de pessoas que querem usufruir o que a noiva pode dar, que querem extrair a potência que a noiva tem. Essa mulher é um tipo de igreja aqui. Vamos olhar não só para ajudar, como para os seus dois filhos, ok, ou não e é, como um tipo de líderes, ou como um tipo de pessoas que têm ministérios. E quando nós olhamos para isso, o adulterar com a noiva aponta, sabe, irmão Cassiano, para algum tipo de vício que nós carregamos, aonde nós estamos, de certa forma, entorpecidos, viciados, encantados com o prazer que a noiva nos dá. Mas, na verdade, nós não queremos ter um nível de intimidade com a noiva que faça com que ela gere, que faça com que ela seja transformada, e faça com que ela cresça, se desenvolva. A semente era roubada, o fruto era retirado. Ou seja, esse fruto é que fica comigo. É uma avareza, como o apóstolo Heide gosta de ensinar, a conexão da avareza com a idolatria. Porque a avareza é aquilo que eu quero só para mim, o que eu retenho. E presta atenção que, quando nós estamos falando de um adulterar, nós estamos, na verdade, simplesmente, adulterar é deformar, é mudar a forma, é desconstruir um molde. Uma obra de arte que foi adulterada, ela perdeu a sua essência original. Amém? E aqui nós vemos comandos espirituais tão tremendos, que entorpece a mente de pessoas, que eu tenho dito que todos nós, Moncaciano, nós temos três coisas. O Senhor nos dá presentes maravilhosos. Nós temos talentos, nós temos dons, nós temos ministérios. Talento é a sua habilidade nata. Você canta, você dança, você toca. Talento, Senhor. Você é artístico, é um talento, é seu. O dom já é um presente. O talento já aponta para uma habilidade natural. Ok? O dom já aponta para uma habilidade sobrenatural. Agora, o ministério já aponta para uma potência de governo, governamental. Então, eu exerço o governo do reino de Cristo através dos ministérios. E muitas das vezes nós estamos confundindo talento com ministério, dom com ministério, vivendo pelo dom, vivendo pelo talento, vivendo pela potência, vivendo pela unção, mas, na verdade, usando esses mecanismos para extrair aquilo que a noiva pode nos dar de leite. Está entendendo? Aquilo que a noiva... Gente, isso é uma feitiçaria. Porque muitos... A gente faz o quê? A gente mostra para a noiva a nossa sedução, a nossa habilidade, a nossa beleza, o nosso ornamento, que é o dom, que é, muitas das vezes, o ministério, que é o talento. Ela fica seduzida por isso, ela quer gerar, ela quer ser fecundada, ela quer gerar algo novo, ela quer dar fruto, ela tem uma fome. A alma dela quer isso. Mas nós usamos as potencialidades que Deus tem nos dado, nós não, por aí. Mas eu gosto de colocar o meu na época, né? Porque começa em mim, começa na gente, não é verdade? Mas nós colocamos e usamos aquilo que são as nossas potencialidades para encantar a noiva, ter um momento de prazer e de intimidade com ela, mas não emancipamos essa noiva, não liberamos essa noiva, nós não conseguimos transferir para ela. para ela pegar a semente daquilo que foi liberado sobre ela e gerar, ela frutificar, ela crescer e ela se desenvolver. Por isso que a gente vai para a igreja, sabe aquela pessoa que amanhece e anoitece dentro de igreja? Será que verdadeiramente, nossa, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou trabalhando no reino de Deus, ou, na verdade, eu estou viciado em ter prazer com a noiva? Está entendendo? Porque eu não consigo parar, eu não consigo descansar, eu não consigo emancipar outro, eu não consigo gerar líderes para assumir o meu lugar. Está entendendo? O dono gera líder, o talento não gera líder, mas ministério gera líder. Os cinco ministérios é para quê? Para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, para que chegue na plenitude da revelação de que é o filho de Deus. Então, muitas das vezes, eu só estou viciado porque o meu o meu dom é atrativo. Está entendendo? Vem no meu seminário, vem, vem, é, vem no meu seminário, você paga tanto para ser ativado em tal coisa, que eu vou, Jesus amado, ó Jesus, segura minha boca, Jesus. Meu Deus! Vamos fazer conferir, sei lá, vou fazer um seminário, um congresso de ativação, sei lá do quê, você paga só uns mil reais, que eu vou te ativar naquilo, vai ser ativado lá no seu quarto, meu irmão, vai ser ativado lá na sua intimidade com Deus, vai ser ativado na sua boca no pó, lá na beira da sua cama de madrugada, porque são pessoas que estão adulterando com a noiva. Aleluia! Olha, fala aí, Cassiano, se não vou me empolgar, me corta, me corta, me corta. Se empolgue, se empolgue. Na verdade, eu acho que as pessoas, elas estão ativas e aí eu vejo a questão de de Paulo, por exemplo, antes sendo Saulo, ele fazia as coisas, perseguia cristão em nome de Deus. Em nome de Deus! ele exercia em nome de Deus. Mas quando o Senhor traz o confronto, aí a gente vai entender que talvez nós somos salvos. Fazemos em nome de Deus, mas contra o próprio Deus. E aí, uma geração de quê? De represa. Que retém a semente e que não libera para dar fruto. Uau! Falei isso lá em Salvador. Quem conhece a geografia, quem conhece a geografia de Israel sabe muito bem as fontes do Jordão que vai descendo e irrigando até chegar lá embaixo e forma o mar morto. Só que é exatamente isso. Essa capacidade de fazer com que eu, na verdade, tiro da noiva para reter para mim. Entendeu? Eu nem quero secundar a noiva com a minha semente. Eu nem quero ativar a noiva com aquilo que eu carrego. Eu não quero desatar essa noiva. Eu quero deixá-la presa a mim de alguma forma. Por isso, eu acabo me transformando nesse mar morto porque eu quero para mim e eu uso outro para acessar o lugar que eu quero. Irmãos, fazer essa obra com esse pseudônimo de ser obra para Deus, obra de Deus, muitos de nós estamos, na verdade, funcionando aparentemente para Deus, mas, na verdade, estamos alimentando altares dos demônios, dos deuses, dos antigos ancestrais. Meu Deus. Está entendendo? E aí vem o questionamento. Será que estamos sendo discipuladores, pessoas que têm Cristo na centralidade, apontando para o reino, ou será que nos tornamos ídolos? Porque estão, está sendo gerado, na verdade, é ídolos. As pessoas, elas se tornam, ela não gera discípulo, ela quer pessoas dependentes a ela. Ela precisa disso, até para suprir uma carência dentro dela. E o principal motivo é esse, nós estamos pensando que nós estamos curados, nós estamos pensando que nós estamos libertos, nós estamos pensando que estamos mentoreados, discipulados, não prestamos conta de nada para ninguém, não damos relatório da nossa vida para ninguém, porque, ah, pastora Josiane, você vai fazer o Retiro F-Call, para que você vai fazer? Qual é o propósito por trás disso? É só o comércio ou é o comando que você recebeu de Deus? Está entendendo? Para que eu estou lançando tal coisa, tal proposta? Para que eu estou lançando tal seminário? Porque, na verdade, eu só estou querendo ter prazer com a noiva e usando a minha habilidade para me entreter com a noiva e usar ela? Só isso. Ela é um pano de prato que eu uso, extrai o que ela pode me dar. Sabe aquela historinha de que vocês comem a lã da ovelha, a gordura da ovelha, mas não cuida da ovelha? Você está entendendo? Não mostra Cristo, Jesus, uma vida própria. Queridos, vejam bem, eu postei no Instagram da F-Call esses dias uma palavra tremenda do apóstolo sermínio, ele está falando nós podemos estar pregando, estar aqui, fazendo lives, nós podemos estar andando em dimensões de guerra ou galácticos dimensionais, poderosos, sem sermos transformados por Jesus. E o que que vai me mostrar que o meu dom, talento, ministério, sempre é Cristo, meu caráter, meu caráter. Você viu aqui três gerações que não queria. Veja bem, para a gente Judá, é porque eu não estou com o meu notebook agora que eu queria ver o significado, não deu para me pesquisar? O significado do nome de Onandier. Judá é mole para a gente, porque a gente está comendo a saber que Judá significa casa do louvor, casa da adoração. Jesus é leão da tribo de Judá, o rugido do louvor. Ou seja, aquilo que nós estamos pensando que estamos fazendo por adoração, aquilo que nós estamos pensando que estamos fazendo que parece ser uma vida de louvor, na verdade, nós estamos usando como mecanismo de mercado e transformamos o ministério em mercado. O Senhor falou uma coisa comigo há pouco tempo atrás, não faça agenda. porque quem vive de agenda não tem ministério. Quem vive de agenda tem compromisso com sua própria carteira, tem compromisso com mamão. Você só vai aonde você for falar dentro de propósito que eu determinar, dentro do seu chamado, e não é você que vai pedir para ninguém fazer nada, sou eu que vou enviar, sou eu que vou mandar. ficar, fique quieto. Ou seja, quando eu não quero me prostituir com a noiva, o meu ensino não traz ninguém para mim, traz para Cristo, leva para Jesus. Não é a pastora, não é a ungida, não é a apóstola, não é a detentora de verdade, não é a detentora da unção, é Jesus quem faz. por isso que o slogan da Eficol é conhecimento que te emancipa, para você brigar, para você fazer, você está aprendendo para pegar ferramentas e você bater de frente, para você não ter que ter aquela alguém que tem que ministrar, você está entendendo? Porque tem o dependente e o codependente, aqui nós estamos vendo as duas situações, você vê que aquele que usa a noiva para adulterar com ela, ele é um dependente, na verdade ele é o codependente, ele é o codependente, por quê? Ele só se realiza por aquilo, o outro precisa do que eu tenho, o outro só vai chegar a um nível de revelação, o outro só vai crescer, o outro só vai acessar um lugar de intimidade com Cristo, se eu estiver na frente, guiando ele, se eu mostrar, eu não mostro o caminho para ele, eu tenho que o conduzir, eu tenho que levar até lá, está entendendo? Isso significa que eu fiquei codependente na doença do outro, por outro lado nós temos uma igreja que também só quer prazer, se deixa ser usada, está entendendo? Nós temos uma igreja que se deixa ser manipulada, que não tem uma unção dos bereanos que vai conferir, que vai para o quarto, que vai, o Cassiano, eu bato nessa tecla, eu vou bater nessa tecla, porque Deus me chamou pra ser esse nível de guardiã e diz-me aqui, Senhor. Eu tenho que falar pras pessoas, não vai do que eu estou falando, não, quem conhece meu caráter é Deus, quem sabe quem eu sou por trás dessa câmera aqui, é o Senhor, é o Pai, é o Eterno, ele conhece quem está aqui dentro, quem me governa, quem são os deuses que estão por trás das minhas motivações? Ou o altar me liga ao trono do Eterno ou me liga ao Hades? Então vai pedir, vai buscar, vai perguntar, Senhor, quem é esse povo? Senhor, quem é Cassiano? Me mostra, Senhor, o coração desse povo, me mostra a essência, quem é o Deus que rege o coração desse povo? no dia que a igreja começar a orar isso, aleluia, olha aí o significado, obrigado, Aliele, é, significa acordado, e onã, forte e vigoroso, dicionário strong, é o meu, hein? Essa é das minhas, tô dizendo que ali que as estão me ouvindo, Glória, o que que acontece? O Senhor quer nos tornar, qual é a função do líder? Você tá entendendo? É liberar sobre a noiva essa semente forte, é trazer o despertar pra noiva, é trazer esse alinhar pra noiva, mas olha só, eu quero que pra eu continuar nesse lugar forte, esse lugar de ser insubstituível, esse lugar de que eu sou a última bolacha do pacote da unção, e você tem que vir atrás do que eu preciso e vender tudo que você tem pra isso? Não é verdade? Ah, meu Deus do céu, eu muitas das vezes eu vou, na verdade, entorpecer e em vez de liberar uma semente sobre o seu coração que te torne forte, despertado, não, eu seguro isso pra mim, tá entendendo? eu retenho isso pra mim, queridos, é muito sério o que nós estamos falando aqui, nós estamos vivendo em dias que, a palavra é clara, que nos últimos tempos se levantariam falsos mestres, falsos profetas, ou seja, o mercado profético tá aumentando a cada dia, o mercado da unção tá aumentando cada dia mais aberrações, cada dia mais loucuras estão, mas, pastora, e é interessante a compreensão de que a libertação não tá saindo fora disso, não, a libertação faz parte desse mercado também, e é por isso que é tão importante as pessoas passarem por esse equivo da palavra, esse fim de semana tivemos um seminário aqui, e quando chegou no domingo, o senhor falou assim, olha, faça um útero de pessoas, uau, eu, eu, e a gente, assim, mas como? Formamos um útero humano, com todos, só que, dentro do útero, a formação do útero, não poderia ter líderes, os líderes iriam pro canal vaginal, porque o útero, que é o corpo, pediria perdão, porque os pecados gerou a esterilidade, e os líderes seriam a semente, então os líderes entraram, declarando essa semente geradora, domingo foi isso, o senhor nos levou a esse nível, o voltar a gerar, a descontaminação do útero, e a liderança, a semente, impotência, em força, trazendo um gerar, porque, a gente pode falar, vamos supor, o adulterar com a noiva é daquele que não libera a semente, mas há um povo que tem uma semente como? Uma semente contaminada, e aí vem, não simplesmente, um líder que se torna um ídolo, um líder que se torna um ídolo, mas uma geração abaixo, deformada, uma licantropia, porque, quando a gente entra a um nível de licantropia, são pessoas que tomam forma, às vezes, de animal, de objeto, de coisas, bichos, homens, vampiros, só que existe uma licantropia espiritual e ministerial, a pessoa, ela perde a imagem e semelhança de Deus, que é a semente original do homem, e ela se torna a imagem e semelhança do diabo, aí vem, saímos de um tempo onde Hades, obra de sepultura, aonde ele vem tentando trazer seu governo, primeiro, é que eu vejo muito claro, emoção, as pessoas foram gerando dentro do seu emocional, um pensamento dentro do campo de Hades, aonde Hades governa, terra, é sepultura, saímos desse tempo de Hades e chegamos num tempo onde quem governa, Zeus, é um nível dos Hades, as informações, e é um nível mental, então, aonde acontece, Hades, ele vem trabalhando no gerar da emoção, mas Zeus, vem trazendo a licantropia, o que que ele vem fazendo, ele vem fazendo com que o homem perca a forma de Deus, e ele ganha a forma dos demônios, qual é o caminho mais fácil, é a contaminação, é a troca do aparente para o evidente, aparentemente, é um homem de Deus, mas é evidente que não tem Deus, e aí, se perde, se perde, porque não se passa num crivo da palavra para saber, é simplesmente aparente, ou é evidente que tem Deus. Meu Deus, e essa aparência para essa evidência, o que que você diria, o que que você colocaria para que essa noiva deixasse agora de ser esse campo estéreo, para ela identificar isso, mas para ser um campo fecundo, como ela vai discernir exatamente o estigma da aparência para a evidência? Porque está muito camuflado, na verdade, não está camuflado, para mim, está na cara, mas existem pessoas que são tão simplórias, que lê muito pouco, estuda muito pouco, que não conseguem discernir, elas não conseguem olhar para um ministério que de repente está aí, está levantando, está em evidência, um monte de gente está seguindo, o que que essa pessoa está... Não, não vou falar, quero que separe, o que que você diria com base no discurso dessa pessoa que fala e faz para que a gente pudesse identificar está entendendo? Está me transformando a imagem de Cristo Jesus ou no licantrópico? Eu acho que o princípio, assim, de uma forma muito clara, Apocalipse 2, quando o senhor escreve a carta para a igreja de Éfeso, por quê? Por que que temos entrado em um adultério? porque primeiro divorciamos em corpo. Então, entenda, não me relaciono com o corpo, e eu não estou falando com o corpo de Cristo, a instituição igreja, eu falo com o próprio Cristo no que tange reino. Sim, sim. Eu não tenho relacionamento, eu não tenho uma aliança. E aí, quando a gente pega a igreja de Éfeso, vai falar o seguinte, olha, parabéns, vocês sabem diferenciar quando chega um falso apóstolo, ok, escritura, beleza, mas tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor, quem é o primeiro amor? É Cristo. Então, nós estamos falando de uma instituição aonde já divorciou do reino, do próprio Cristo. E não existe um campo neutro, espiritual, sempre haverá alguém no coração desejando adorar algo e sempre haverá alguém recebendo adoração. O que me faz entrar um nível de licantropia, pra mim hoje, é uma fome. Sim. É uma fome. E a gente entra em dois extremos. São aqueles que tomam a imagem e semelhança dos demônios e que mergulham de cabeça dentro de não é profético, não confunda isso pra não pecar. Mas são feiticeiros porque tira Cristo da centralidade e se coloca. E quando isso acontece, nos faz com que quando o sobrenatural de Deus acontece, entramos no que ponto? Não acreditamos no mover sobrenatural. Porque a única coisa que eu me relaciono é aquilo que está linkado à licantropia a qual me contaminou. Então, quando vem um profético limpo, profundo, intenso, e sobrenatural. Eu não creio. Eu entro em atrito. Eu não consigo crer. Eu não consigo crer. Exatamente. Entendeu? Então, é justamente isso que acontece. Então, pegamos a obra do Espírito Santo e o mover profético e sobrenatural e colocamos numa casinha onde, ó, se é Deus é dessa forma, se é o Espírito Santo é esse formato e se foge daquilo que o meu entendimento humano, racional, e que a gente sabe que é diabólico, diabólico, se foge dessa linha, não é de Deus. E aí, a licantropia, ela é firmada aí, passou, e de novo, por quê? Vamos lá. Qual é a genética alterada de Satanás? Primeiro ponto que ele vai trabalhar? O orgulho, a rebelião, não simplesmente contra a líder, mas contra o próprio Deus. Então, primeiro ponto, eu tenho a imagem e semelhança dos demônios, licantrópico, no meu coração é gerada a incredulidade das coisas do reino e agora eu me rebelo contra Deus, porque eu luto contra o sobrenatural de Deus através da minha incredulidade. Eu não acredito. Então, eu acho que parte daí, e qual é o crivo? Como eu sei da fonte? Vamos, vamos, claro, hoje, não sei se na casa da senhora até pede goiaba, tem? Mas aqui do lado tem, mas aqui do lado tem. Então, logo. Mas, a senhora compra, não compra? Eu também compro. E eu não pego a goiaba no supermercado, no sacolão e olho pra ela e falo assim, olha, qual que é a sua origem? Da onde você veio? Eu olho pra ela e ela revela a origem dela. Ela revela a genética, a árvore que ela foi gerada. E quando nós pegamos ídolos, homens se tornando ídolos, é fácil. Olha pros frutos, porque os frutos vão declarar a genética das suas raízes. Então, hoje, não entendemos a contaminação porque não colocamos em um crivo. Qual é a genética? Não tem filtro. De que há? Qual é o fruto? Por quê? A verdade é, a obra de Deus, ela precisa ser feita e mantida. E tudo isso, dinheiro é algo espiritual, gente. mas a liberação da prosperidade vem por intermédio do Senhor. É o Eterno que libera. Impulsa a pessoa também pra fazer essa liberação. Mas quando gira em torno de dinheiro, gente, o Senhor já saiu do centro. É verdade. O Senhor já saiu do centro. E aí começa o quê? O mercado daquilo que é sobrenatural. Então eu venho. E aí entenda. Outra pessoa não pode liberar aquilo que eu tenho liberado. Tem que ser eu. Por quê? Porque eu sou o único ídolo. Eu sou o único ídolo que faça a liberação. Aí vem um povo, porque o campo cibernético é uma maravilha pra trazer expansão, e que vem alimentando desse alimento contaminado e aí vem aquilo que o apóstolo Eder fala muito. Um tempo de desenteria. Porque vem alimentando, alimentando, alimentando de tantas coisas e vai chegar uma hora que o corpo, o corpo espiritual não vai conseguir e vai começar a colocar pra fora. Olha que coisa tremenda que você colocou. Aqui está. Eu preciso ter um parâmetro pra mim ver o que é aparente e evidente. Principalmente, qual é o parâmetro? Fruto. qual é o fruto da vida dessa pessoa? Chega perto dela, se relaciona com ela, que você vai ver o fruto, a raiz, a verdadeira essência dessa árvore. Mas você colocou aqui uma coisa muito poderosa. Eu como. Existe, sim, um lado do codependente que aprendeu a se alimentar e se acostumou, na verdade, a se basear por aquilo que o outro tem necessidade. Ok? E o dependente, no caso, esse que se deixa se tornar licantrópico, porque o que ele recebe é um alimento que vai dando uma estrutura de nutrientes dentro dele, que acaba, na verdade, deformando o que deveria vir pra nutrir, pra trazer força, vigor espiritual, vai, na verdade, degenerando e isso está relacionado o quê? Com quem que eu estou tendo intimidade. Eles queriam intimidade. Eles até queriam intimidade. Tamar, É, Onã, se relacionavam com ela sexualmente, mas não queria que a semente de um ativasse o nome à geração do outro. Eu não quero que você gere porque essa glória não vai ser minha. Se não leva o meu nome, eu não dou a minha força. Não, não é meu nome que vai ser evidenciado, é o nome do meu irmão, é o nome de outra pessoa. Então, eu não quero que você gere. Meu Deus, aqui nós vemos o quê? O perigo, sim, de um extremo, mas vamos lá para o outro extremo. Eu tenho tido essa intimidade, mas com quem? Quem são os pilares, as minhas ligações de quem que eu estou recebendo? De quem que eu estou expondo a minha intimidade? Para ter sexo, tem que ter intimidade, tem que expor a nudez, tem que mostrar a cara, tem que apresentar tudo. E aí, meu irmão, cuidado, porque muitas das vezes nós olhamos que o aparente está mostrando que há uma estrutura, um equilíbrio, uma pessoa moralmente equilibrada, espiritualmente equipada para nos ajudar, mas quando, na verdade, eu estou expondo a minha intimidade a uma pessoa que só quer me usar, está entendendo? Só que, na verdade, se alimentar do que eu tenho, aqui que está o problema. Se não tiver prostituta, está entendendo? Não teria o adulto. Então, se tem médico, é porque tem doente. Quem mantém o negócio? É que eu estou me segurando, eu não posso falar as gatas. Entendeu? Meu Deus! Só tem doente, só tem médico, irmão, porque tem doente. Só tem professor, porque tem quem quer aprender, tem aluno para aprender. Entendeu? Só tem falsos mestres, porque tem gente que se alimenta de falsa comida, de falso ensino. Só tem falso profeta, porque só tem gente que se alimenta da feitiçaria, da idolatria. Está entendendo? Da prostituição. Você usou a palavra divórcio, né? Acabamos por nos divorciar. Eu quero aí usar outra palavra, então, Junho. Repúdio. Repúdio. Porque por nos acostumar a ter e assumir uma forma licantrópica, deformada da natureza de Satanás e não dos frutos do Espírito em nós, está entendendo? Eu estou inclinado, digamos assim, programado a repudiar a revelação. Entendeu? Você vê que tanta gente... Gente, tem um cara que eu esqueci o nome dele, que é profeta, o cara fala cada besteira, eu me perdoe, pai, cada besteira. As lives do cara e cada besteira que vai ler bíblia com aquilo aí, gente, pelo amor de Deus. não sei quantos mil seguidores no YouTube, não sei quantos mil seguidores sei lá no Instagram, isso é aonde? Porque eu repudio o genuíno, eu rejeito, eu desprezo, isso é o repúdio, desprezo, indiferença, entendeu? Pior do que o contrário do amor, não é o ódio, é a indiferença, que é pior do que o ódio. Então, eu trato com indiferença aquilo que Jesus está trazendo de fonte viva, de palavra viva, para ficar só funcionando em função de um alimento que, na verdade, não mata a fome. Aliás, não nutre, só mata a fome. Está entendendo? Irmãos, esse adulterando com a noiva, nós líderes, o Senhor nos chama atenção aqui para respeitar descanso, respeitar o xabá, respeitar seu tempo de férias, seu tempo de lazer, respeitar o seu tempo com você. Nós estamos tão viciados no êxtase das programações, dos eventos, sabe? Da cerimônia, dos atos profetas que vão fazer guerra ali, vão fazer guerra com o lar, vão fazer guerra aqui, nós estamos tão viciados e não vemos que o vício mata. Vício mata porque você não percebe mais o que é realidade do que é ficção. O viciado, quando ele está tão entorpecido, ele não consegue discernir as duas coisas. E aqui está o problema, eu não consigo mais ter a revelação de discernir as coisas, de discernir as falas, os discursos na minha vida. Eu estou tão acostumada e tem que ser eu que se alguém me tirar dali, me endemoniu. Vai o pastor tirar certas pessoas, vai o apóstolo tirar certas pessoas de um lugar que ela está. Entendeu? Não que ela está viciada na coisa. Aquilo já virou uma droga para ela. Sabe? Não está fazendo mais para Deus, eu estou fazendo para mim. Esse vício sacia a fome e a doença da minha alma. Não, na verdade, supra a necessidade do povo do Senhor, da família de Deus, da igreja do Senhor, de alimentos vivos. Sabe que, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou tão acostumado a fazer que Deus quer muitas das vezes te promover até do lugar que você está que você não consegue nem se ver. Você não deixa Deus te graduar. A gente não deixa, porque estamos tão acostumados naquele ritmo, naquela velocidade, naquela aceleração que Deus muda as prioridades agora. Desacelera, tira o seu foco disso, bota naquilo. a gente não consegue discernir os sinais, porque nós estamos tão doentes pela velocidade, pela aceleração, pelo acontecimento que nós perdemos completamente a direção das coisas. E sem direção somos, na verdade, algo desgovernado que por onde vai passando vai deixando raço de destruição. e aqui está o perigo, queridos. Por isso, cuidado com aquilo que simplesmente é aparente. O que é evidente? Pergunte ao Senhor qual é a evidência que Jesus é o centro na minha vida, na vida do outro, na vida dessa pessoa. Porque, irmãos, tornam-se como eles, certo? O sexo e a idolatria estão muito intrinsecamente relacionados. Ok? Exatamente porque todas as duas têm o mesmo a mesma essência, o mesmo epicentro. Prazer. Ok? Como assim idolatria e sexo têm prazer? Porque o que Deus abomina tanto a idolatria? Porque o sentido espiritual é que quando eu adoro qualquer coisa que não é Deus, no sentido espiritual da coisa, eu estou dizendo que aquilo me dá prazer, aquilo me dá contentamento, aquilo me satisfaz. Por isso que sexo e idolatria é a mesma coisa. Então, nós muitas das vezes estamos completamente tomados por idolatria ministerial, tomados por idolatria da nossa atividade congregacional, porque aquilo ali está nos dando prazer, está nos dando contentamento, mas, na verdade, nós não transformamos isso em louvor, que engrandeça o eterno. O ativismo verdadeiramente adoece e mata. E aqui está a essência dessa live, desse adulterar com a noiva. Estamos tão ativos, estamos tão tomados por uma agenda, a gente tem que ter a cara toda semana numa live, não é verdade? Se eu ficar 15 dias tem que fazer uma live, o povo começa. Cadê? Não vai fazer mais? Não sei o que, tudo é que virou? Mas nós não podemos nos mover pela necessidade da dependência das pessoas. Está entendendo? Porque você não precisa de uma live para te alimentar toda semana, você precisa da palavra que te alimenta toda semana. Ah, uma gota vai te edificar, ok, uma coisinha ali. Mas nossa, tem gente que fala estou sentindo uma falta. Sim, tem um que é carinhoso nisso, mas eu estou querendo ter uma holística dentro desse assunto que a gente está falando aqui, ok? De muitas das vezes eu deixar essa vida cibernética me escravizar. Me escravizar porque também me viciei nela e ela vai determinar o meu ritmo e eu chamo isso de louvor e de adoração de ministério de chamado. O que é isso? Ministério de chamado é muito mais do que uma live. É muito mais do que um momento de estar aqui com 150, 200, 350 pessoas. Um ministério não é o tanto de pessoas que me vê, mas são as pessoas que eu toco. Isso é um ministério. porque um ministério ele transforma pessoas. Ele muda a rota da vida de pessoas. É diferente. Por isso nós precisamos, isso é um papo muito sério que a gente poderia ampliar mais, principalmente para a liderança. Assim como há uma liderança relaxada, relaxada, que agora que por causa de Covid, por causa de qualquer coisa, some de igreja, não dá satisfação para ninguém, faz o que quer na hora que quer. Você está entendendo? Um povo que é idólatra, idólatra dos seus próprios compromissos, mas se esquece que tem uma aliança com o corpo. Assim como há essa desplicência, esse relaxo da nossa parte que, de certa forma, desaparecemos às vezes do ambiente congregacional, deixamos de interagir com a família da fé. Por outro lado, também há essa liderança, aqueles que estamos viciados, está entendendo? Se aquilo não acontecer, se não tiver aquilo, digamos assim, entra em abstinência. A abstinência. Por isso que nós precisamos entender que palavra de Deus não é mercado, não é comércio, não é dinheiro. A palavra é vida. Ele diz que o nome dele se chama Palavra de Deus em Apocalipse, o nome de Jesus no céu. Ele se chama Palavra de Deus, Verbo de Deus. E aqui nós precisamos voltar para um lugar de humilhação, de sujeição, irmãos, de mudança de parâmetro na nossa vida, de sermos transformados pela palavra que pregamos. porque a gente pode estar falando muita coisa e estamos tão acostumados a ter prazer com isso que isso na verdade passa longe do nosso nível de transformação de vida. Passa longe nunca fruto. Não demos sequer um fruto. Fé, não temos um fruto de domínio próprio, um fruto de mansidão. Não temos. E aí, irmãos, o que vai determinar sua maturidade, seu nível de espiritualidade, o que vai determinar o seu bibote no céu? Não é o tanto daquilo que a gente se move, não é o tanto daquilo que a gente movimenta, não é aquilo que a gente está fazendo, mas é aquilo que o Espírito Santo está transformando dentro de nós. é aquilo que está nos deixando cada vez mais parecido com Jesus. Está entendendo? Irmãos, tem gente que você anda perto deles, você tem que tomar raiva de você. Meu Deus, eu sou cretinal. Está entendendo? De tão apaixonado com Jesus que aquela pessoa é, sabe? E muitas das vezes nós subimos tanto, nós estamos andando em tantas revelações tão altas, tão elevadas, tantas coisas proféticas elevadas, grandiosas, que o nosso maior, tudo que o Senhor nos deu é para quê, irmão? Para servir pessoas, que a gente não consegue mais se diminuir, descer, para servir pessoas. Está entendendo? Servir mesmo, servir em amor, servir dizer não estou aqui por dinheiro, não faço isso por oferta. não estou fazendo isso para o mérito ser meu, mas eu estou aqui para que a glória seja dele, para que o nome dele cresça, para que ele apareça, para que ele apareça. Você sabe qual é o problema? Isso é um protocolo muito profético, porque estamos dentro de uma temporada onde o protocolo de governo é a fama, mas não é a fama em nós, é a fama do nome de Cristo propagado através até as nossas até as nossas ações. É tudo tendo retorno para a centralidade de Cristo. Esse é o protocolo. É o código até para vencer certos níveis de batalha, assim como cada mês, há um protocolo. O protocolo é fazer com que o nome do Senhor venha a ser reconhecido através daquilo que estamos propagando, né? Mas esse o Deus chamado estômago, né? Que a Bíblia vai falar sobre isso, um Deus chamado estômago. É um Deus que na verdade faz parte de nós. Uau! E que ele tem fome de receber tudo isso. E a Bíblia vai confrontar certo disso. A Bíblia vai falar assim, olha, as suas obras, né? Ela tem entrado no estado de imundície e o seu Deus é o seu estômago. Uau! Então, é a obra que tem que ser feita para se alimentar e aí chega o vício. E quantas guerras às vezes entramos sem uma palavra de Deus, sem uma direção do Eterno e as pessoas pensam que a guerra ela tem o seu propósito em si. Mas o negócio não é o quanto eu entro, é o quanto eu sei sair delas também. o quanto eu sei viver a plenitude nos despojos da guerra e o quanto eu tenho uma palavra. E a Bíblia, todas as vezes que o Senhor libera um homem, um povo, uma tribo a uma conquista, eles avançam por quê? Porque tem uma palavra. Sim! Não é em si. O fim é na palavra que o Eterno liberou e que me leva a um nível de alcance e todas as vezes que eles entravam em guerra, você via que o nome de Cristo, o Senhor era propagado. O nome do Senhor era aquele que carregava o mérito. Os dispostos eram liberados, mas a fama em si era declarada ao Senhor. O retorno era aqui. Então, gosta, as pessoas se tornam escravos da guerra. Escravos da guerra. E as trevas têm nos entregado aquilo que o nosso coração deseja. Meu Deus! É guerra que eu vou te dar. Meu Deus! O que isso? Aí sai da xalô completamente porque a Bíblia diz o meu povo habitará em moradas de paz em lugares de tranquilidade entre em um nível de guerra aonde pensa é Deus me enviando. Não! É o seu adversário entregando aquilo que o seu coração tanto almeja. É o barulho da guerra que você quer é o barulho da guerra que eu vou te dar. Meu Deus! E as vezes o que eu observo a entidade que atua por te traz ela tem uma patente até alta porque ela manda espíritos sanguessugas pra sugar nossa energia em guerras falidas aonde Deus nunca mandou entrar mas que o nosso coração almeja. E olha a trama olha a sagacidade a inteligência te dá a guerra que você quer entrar pra você ter o seu estômago alimentado que é com a sua glória com a nossa glória o nosso nome o nosso ministério o nosso chamado o nosso dom mas na verdade aquilo ali está alimentando a própria entidade são guerras que a gente está fazendo não Deus que está mandando misericórdia meu Deus agora entenda uma coisa Deus estômago ele está alimentando como que as entidades vão ser alimentadas através de nós a gente volta na helicotropia a pessoa se torna um com a entidade de tal forma que ela se alimenta através das nossas obras o comando sai da entidade a pessoa funciona recebe o que ela quer que é a honra pra ela mas a energia daquilo tudo você conhece a situação de antagonismo espiritual tudo aquilo que é liberado alimenta esse trono o problema disso é que isso tudo está com a aparência de ser espiritual de fazer pra Deus meu Deus do céu e aí pegamos algumas bases satânicas que não anula o nome de Cristo há pactos que as pessoas têm feito aonde elas eu estou falando dentro do satanismo declara salmos e a fé e aí a gente pensa foi o Senhor que me enviou porque eu declarei o nome do Senhor uau gente o que aconteceu com Jephté meu Deus olha pra Jephté se levanta pra guerrear a favor de Israel ali presta atenção Israel que estava precisando de um líder Deus não tinha mandado ninguém fazer nada Israel que estava precisando de um líder pra confrontar os harmonitas e os anciãos da nação na época vai até Jephté e dá proposta pra ele faz essa guerra aí pra gente uau aí o ponto é o adversário sempre tem uma proposta pro desejo do Deus chamado estômago é isso que você é isso que sacia sua fome eu entrego e aí saímos dentro de um ponto que não vivemos reino nos tornamos escravos e não dá pra falar muito senão a gente entra dentro de outros assuntos mas existe uma entidade que se prontifica em um ponto de um portal dimensional e ela grita e quando ela grita a voz o som a frequência que é liberado sobre o homem ativa o homem a entrar em guerra então quem é ela? ele é o grito que te chama pra um combate calma não é Deus te chamando pra guerra é uma liberação de uma frequência dimensional através de um governo que te chama pra um sobrenatural e nem todo sobrenatural parte do Senhor aí a gente entra pra uma obra de feitiçaria e que nos leva dentro de uma frequência de um eco adimensional da onde? dessa própria entidade e entramos em guerra sem uma palavra aí tá Cassiano eu tive uma palavra de Deus qual que é a palavra? foi um sonho eu não quero entrar em descrédito revelações que o eterno libera através de um sonho eu quero que você entenda uma pessoa que já está debaixo de uma frequência Lilith já vem desregulando as glândulas ela não teria acesso se chamando através até mesmo de um sonho por um combate que na verdade não tem ordenância de Deus não se passe um crivo mais eles não coloquem um crivo não tem crivo do reino não passa fio da espada não leva pro trono pra saber Senhor foi o Senhor que falou não testifica isso aqui o que a sua palavra diz quem confere o que eu falo quem confere o que eu digo meu Deus quem atesta quem bota em xeque uau ah eu sou profeta sim mas a palavra profética tem que ser conferida por uma companhia de profetas quem confere pastor e quando foi Deus que falou então peraí vamos colocar isso aqui em xeque vamos pedir o Espírito Santo pra confirmar isso aqui vamos pedir sinal de Deus quem confere o que eu falo quem confere o que eu digo o que Deus me disse misericórdia isso e quando chega a um nível onde não se precisa de líder não se precisa de líder porque é uma geração também que vem dos seus traumas as marcas suas frequências não tratadas exerce ministério mas não se submete agora deixa e se submete é corrigido não presta foi usado pelo adversário pra lutar contra o meu ministério mas o que que acontece aí eu funciono não quer ser conseguido aí eu funciono pelo que? eu funciono pelo dom eu funciono pelo talento eu não funciono pela essência cristã do meu chamado e aí o que? o que que eu faço? eu cumpro propósitos quebrando o princípio meu Deus e aonde está Deus e aonde está Deus? e esse adultério é o que está acontecendo eu estou cumprindo propósitos Deus mandou Deus mandou fazer guerra Deus mandou fazer a profética Deus mandou ir Deus mandou voltar e Deus nada está recebendo uma frequência de rainha do céu o comando não veio de Deus porque ela conhece ela lê a genética ela sabe a fome que está ali no estômago o que que vai me saciar o que que vai dar prazer deleite contentamento é isso que você gosta então eu estou te dando vai meu Deus do céu e é incrível porque a gente vê muito claro uma construção do orgulho dentro de si porque tira Deus o seu ego é alimentado agora vamos lá se você que está ouvindo a live quando você entra em guerra contra os demônios quem você recorre não é Deus não é Deus que recorremos agora quando nós nos tornamos inimigos de Deus porque a Bíblia diz que o orgulhoso prepotente o próprio Deus abate então calma quando o inimigo é os demônios recorremos a Deus agora quando o próprio Deus decide abater por conta do orgulho que é gerado dentro de si recorrer a quem o que eu vejo na minha mente assim é os demônios falando é orgulhoso vamos destruir aí o próprio Deus entra não o orgulhoso o prepotente eu faço questão de abater porque dentro da obra de orgulho entra Lúcifer Cassiano mas eu sou ungido a unção não imuniza ninguém a queda Lúcifer era um querubim ungido e caiu o que me imuniza a queda é o reino é o quanto eu estou embasado na palavra é o quanto a palavra que eu libero passa no crivo das escrituras e se não passa no crivo vai chegar o dia aonde eu serei abatido porque a obra do orgulho meu Deus deixa eu dar um exemplo bem basicão aqui de como que a sutileza da obra do orgulho age dentro de nós ok vou dar um exemplo basicão pentencostal eu tenho dom Deus me mostra tudo ok vejo o reino espiritual pá Deus me mostra e aí e aí o que que acontece começa a andar um pouquinho vem um comando sobre mim fica quieto veja nada fala nada com ninguém recolha-se sai de cena abre mão um pouquinho de funcionar dentro desse dom pra ver o que que Deus vai te ministrar eu tô tão viciado na obra do orgulho do meu propósito que eu chamo isso de missão que eu chamo isso de obra de Deus e aí o que que eu faço presta atenção na sutileza das trevas gente exatamente disso que o inferno manda fazer e eu penso que é Deus que tá me mandando fazer e me engodo me sabota e ainda sabota os outros o que que vai acontecer aqui olha nossa Deus me usa Deus me mostra tô recebendo um comando uma direção mas não posso fazer porque minha liderança é é tá dizendo que não é pra me ministrar ninguém nesse tempo não é porque não entende meu chamado não entende meu talento não entende minhas atribuições não entende não tem visão da grandeza que Deus me chamou pra terra eu não posso eu sou porta-voz eu tenho que falar o que Deus me entrega mas presta atenção filho presta atenção aí olha isso Cassiano Deus levanta Moisés como líder sobre o seu povo quando Deus quer destruir o povo Deus chama Moisés Moisés você dá licença pra me destruir esse povo aí? misericórdia Deus precisava pedir autorização a Moisés pra destruir o povo ele é Deus não mas ele é Deus que ele não burla as próprias leis e princípios que ele estabeleceu que regem o universo ele não burla então se ele delegou autoridade a alguém se ele vai mexer ali ele fala dá licença que eu quero fazer tal coisa sabe aí olha só como é que nós estamos nós estamos viciados não é adulterar não é estuprar a noiva já virou estupra a cor da noiva o Senhor que é tão sério o que eu vou fazer? não eu olho pro meu líder e vou dizer o que? eu vejo como inimigo tá entendendo? o que vem de princípios eu repudio eu vejo como inimigo porque eu aprendi eu tô tão embriagada enfeitiçada e viciada em funcionar na 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 no adultério com a noiva no estupro da noiva que eu não sei reconhecer comando do reino porque eu quero funcionar pelo propósito aí o dom é maior do que a palavra a revelação é maior do que a palavra que revelação é essa que não pode esperar um tempo pra ser entregue? tá entendendo? se o seu líder irmão em nome de Jesus por um tempo você tá tem gente que tem gente que tem um dom realmente mas precisa ser tratado em uma área ali precisa ser separado um cadinho tá entendendo? precisa sair um pouquinho de cena sabe? e receber ali de alguém e receber de alguém e sendo discipulado por alguém discipulado por alguém mas não ela não consegue porque ela tá tão viciada no que o estômago dela tá cheio que agora ela já começa a vomitar meu irmão esse é o problema meu Deus além de se entominar ela vomita tá entendendo? e aí sem discernir nada e aí eu me coloco pela obra do orgulho eu vou fazendo o que? me tornando uma pessoa insensíveis a comandos sacerdotais começa a ser rebelado e aqui começa a operar a obra da feitiçaria é quando a minha mania de poder e de controle é maior do que qualquer palavra que vem pautada na palavra de Deus porque eu estou acostumado demais a estar estabelecendo domínio e controle sobre as coisas e sobre pessoas aqui está a centralidade da feitiçaria necessidade de domínio de poder de controle e é aqui que o comando do orgulho o comando de rainha dos céus o Hades é os três Hades Leviatã e rainha dos céus pronto a obra perfeita de sepultura armada aonde na verdade nós estamos fazendo uma obra pra nós que alimenta as trevas pensando que estamos fazendo uma obra pra Deus mas alimentando eles porque já assumimos a forma demoníaca deles porque a Bíblia diz torna-se como eles não só quem fabrica mas como quem adora a adoração é aquilo que me é sacrificial e aquilo que eu estou fazendo me movimentando tomando meu tempo é a adoração é a obra do louvor mas pautado na feitiçaria porque e é interessante a feitiçaria lá as pessoas pensam que o irmão ele está desentuado ele não sabe muitas vezes as pessoas sabem que estão debaixo de uma obra de feitiçaria mas gostam porque atrai pessoas tivemos alguns casos assim aqui atendemos e após o atendimento a pessoa deixou de ver o mundo espiritual porque a visão ela vinha através dos demônios e quando acabou ela queria porque queria de volta ver e ela queria saber o que vocês fizeram comigo porque antes eu via o mundo espiritual e agora eu não vejo não vejo mais então as pessoas hoje elas gostam elas sabem que estão debaixo de uma obra de feitiçaria porque são gerados e tem obras de rebelião de orgulho anula a palavra do líder que isso também tem se tornado tão comum então é profeta é profeta é alguém que quer ocupar uma posição uma patente mas não sabe compreender princípio do reino e aí observa ninguém sai tropeçando em montanha não gente as pessoas tropeçam em pedras e são justamente essas pedras que provocam quedas uau uau fortíssimo fortíssimo meu Deus forte demais meu irmão Cassiano louvo demais a Deus pela sua vida e sinceramente assim o que eu tinha pra falar sobre esse assunto era isso não vou me estender muito mais não deu tempo de preparar algo mesmo ali você sabe da situação mas o que Deus te usou pra pontuar pra compartilhar veio de uma profundidade tremenda que assim enriqueceu demais a live aqui e que o Espírito Santo gere em nós queridos essa centralidade do reino Jesus ele foi claro só faço o que eu vejo meu pai fazer nós estamos aqui está o perigo de operar na função no modo homem e no modo satanás achando que estamos operando no modo glória não estamos estamos operando no modo glória humano animal demoníaco como você falou colocou bem que é a sabedoria então nós precisamos ter esse temor e tremor da discernir se o que fazemos estamos fazendo pra ativar sementes de vida ou morte nas pessoas porque é uma obra de sepultura é uma obra de morte se aquilo que não gera a vida vai gerar a morte e vai levando um rastro atrás tá entendendo de pessoas tem gente pedindo pra deixar pergunta na caixinha você vai pode deixar aí pode deixar pode deixar gente que aí faz a pergunta você lê aí e a gente responde tá ok pra mim não vai aparecer não vai aparecer pra você ok pessoal a live também vai ficar salva tá bom pastor eu quero te agradecer eu te agradeço é sempre uma honra muito grande ter a senhora aqui conosco né já faz um tempo aí que a gente queria depois a nossa live aí né sobre guerra cibernética e que repercutiu tanto né a gente já tava ansiando esse momento amém a gente já tava ansiando esse momento junto e muito obrigado por compartilhar a porção que o senhor tem liberado sobre a sua vida irmãos e isso é de Deus cada um o senhor tem liberado uma porção e eu sei que você que tá nos escutando tem uma porção a ser liberada e que você possa ser boca de Deus na terra mas compreendendo princípios que você não flui em obras de sepultura obras de orgulho e sem adulterar e sem entrar no repúdio entenda isso estamos passando por um tempo assim aonde a cada dia que passa isso tem ganhado uma potência muito grande mas eu creio que há um povo aí né escolhido chamado pequenos como Davi né mas que o senhor tem levantado por um grande tempo um tempo de governo um tempo de avanço mas visto como centralidade Cassiano o que eu eu quero viver com Deus e dentro do sobrenatural que eu preciso viver qual é o conselho que vocês nos dá meu conselho pra você Cristo na centralidade e talvez a passora tenha um um conselho direto querido mas não tire Cristo não flui em obras de feitiçaria porque o que te leva a fluir é justamente Cristo na centralidade mas Cassiano e essa agilidade esse aceleramento e Deus faz isso o senhor tem acelerado pega vamos supor avança Judá né há anos atrás quem era avança Judá ou Eficol mas de um tempo pra cá o senhor tem acelerado tanto por quê? porque tem Cristo como centralidade então cresça de forma orgânica mas sendo Cristo na centralidade amém? se eu pudesse deixar um conselho queridos eu te sugiro leia muito 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 os evangelhos leia muito os quatro evangelhos e as cartas de Paulo que as cartas de Paulo fala muito de caráter bate muito no caráter fala muito de relacionamento e os evangelhos mostra muito como que Jesus agia como que Jesus interagia mostra muito a natureza de Jesus e nós precisamos buscar ler e ler até que a revelação os códigos por trás daquilo o Espírito Santo começa a descrito grafado na nossa mente ler não entendi nada só conheci a história agora lê de novo leia em nome de Jesus porque você precisa ter a palavra imprimida na sua mente amém? bota no carro pra ir ouvindo bota no fonezinho de ouvido ler mas se exponha a palavra depois de se expor a palavra confira as pessoas julgue diante de Deus peça pra Deus lhe mostrar se a essência de quem você recebe é Cristo amém? o Senhor vai te mostrar se elas tem fruto de Cristo fruto do Espírito se fazem por amor e o fruto do Espírito é o amor ok? então o que define a verdade daquilo que eu falo é o fruto na minha vida é o fruto na minha vida e é você ver esse fruto você perceber esse fruto você chegar perto de mim ser tocado por esse fruto você experimentar dele também então em nome de Jesus em relação a você bíblia na mente em relação a você manifestar fruto mais do que ser ativado por ABCD é ser ativado pelo Espírito Santo gerando fruto em você amém? o Espírito Santo libera o fruto do amor dele em você e aí os outros vão manifestar porque aqui tá chato nós estamos vendo pessoas operando numa dimensão de meu Deus de revelação de tanta coisa ap extra power mega galáctico mas e o fruto de Deus? obedece? tem comunhão? se sujeita? é discipulado? recebe o discipulado? obedece o discipulado? sabe? fruto nisso conhecereis no amor que sois filhos de Deus e o amor é fruto amém? então em nome de Jesus se eu puder deixar aqui eu deixo isso pra você em nome de Jesus não é pecado você perguntar pro Espírito Santo Deus me mostra se essa pessoa é confiável se é o Senhor que opera esses dias eu ensinei isso aí for orar pra uma pessoa por orar Deus me mostra quem é planta foi tão engraçado que sabe o que o Espírito Santo respondeu? a pessoa essa pessoa se contamina se prostitui com os deuses dos ancestrais meu Deus leviatã leviatã rainha do céu ela se move por eles essa pessoa se move por esses demônios aí a pessoa aí o castelo inclin, 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 inclin porque nós estamos nesses tempos queridos de provar e ver quem é Deus mas conferir quem são pessoas tá entendendo? prefiro andar do lado do menino do Cassiano como o Cassiano caminhar junto com ele liberar receber dele Cassiano me deu uma aula aqui hoje gente me deu uma aula aqui hoje não gente eu falei pra ele Cassiano tô na rua notebook que deu problema não tive tempo de preparar nada e tal, tal, tal pastora vamos lá vamos vou falar o que Espírito Santo trouxé eu falei o que me vem na mente foi isso aqui entendeu? mas eu prefiro caminhar aqui o menino que tem Cristo que eu vejo Jesus nele espero que você veja Jesus em mim também se não vê também fala vai me tomar o reino na cara e me alinhar já resolve isso logo e me alinhar nós estamos nós estamos trilhando uma jornada né de sermos transformados de glória em glória mas eita glória aí eu vou terminar agora por meio não se escandalize por que que a gente faz questão de falar de adulterar com a noiva da contaminação que nós estamos vendo nesses dias de nós estarmos viciados em lives e em tantas outras coisas porque nós estamos vendo vivendo um tempo queridos que nós precisamos mais do que nunca andar por direção e não por carisma amém andar por direção e não por carisma nossa como fala bem nossa como prega bem nossa como é profundo é profundidade das evidências reveladas mas você não sabe de onde está vindo aquilo não pode não pode só ser a aparência e a evidência ser outra coisa pastora a senhora ora aí pra gente a gente pessoal temos que aproveitar até o último momento né então eu queria convidar a senhora pra estar orando por nós e a gente tá encerrando essa live deixa eu dar uma olhadinha aqui eu vim colocando aqui que ia deixar a pergunta vamos lá calma aí você pode repetir quem é a noiva ah sim oh meu Deus do céu em apocalipse só que desculpa agora de cosse na minha cabeça te falar a noiva é Jerusalém tá bom a noiva não somos nós apocalipse deixa isso claro tá aqui peraí e conversando-se de longe ai não 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 tô vendo aqui se eu deixei anotado sai da boca com a espada afiada é apocalipse esqueci a referência querida agora de cabeça desculpa mas apocalipse diz claramente que João viu eis que desce vem a noiva do cordeiro quem é ela Jerusalém a noiva ataviada e nenhum texto me mostra gente pode me falar que eu conserto aqui você não vai ver texto literal dizendo que nós somos noiva de Cristo nós somos corpo de Cristo nós somos seu corpo sua estrutura na terra nós nos movemos e quando nos movemos Cristo se move Cristo age você entendeu então a gente fala igreja no sentido tipológico da coisa tá bom tipo mas quem é a noiva é Jerusalém nós somos corpo de Cristo tá bom eu vou vai falando aí fazendo a pergunta que eu vou olhando aqui ver se eu acho a referência pastor a única pergunta que tinha era essa as outras comentadas na chatinha de pergunta tá ok espero então que vocês tenham recebido do pai aí eu deixo marcado aqui na bíblia testemunho eu deixo sempre marcadinho aqui mas é aquilo na hora que você quer achar você nunca acha se eu tivesse com o notebook aqui eu acharia assim entendeu se a senhora encontrar depois eu coloco debaixo do vídeo na descrição eu te mando eu te mando embaixo pra você tá bom eu te mando e passo pra você sim vamos orar então meus queridos espero que vocês tenham recebido do pai tá bom nessa tarde Deus usou muito caçando pra nossa vida meu Deus que santo falou demais aqui e é uma bênção estar com vocês viu Abba nós te glorificamos nessa tarde muito obrigado senhor por tanta revelação do senhor sobre nós nesse tempo senhor em nome de Jesus dá-nos temor e tremor da sua palavra pra que nós não venhamos estar viciados ó Deus em extrair prazer ó Deus da sua noiva pai é que nós não venhamos estar meu Deus tão acostumados e na verdade funcionando pelas trevas e não pela luz e pensar que estamos trabalhando pra ti quando na verdade estamos alimentando o nosso estômago meu Deus tem misericórdia em nome de Jesus arranca todas as escamas que nos mantêm cegos de quem nós somos pai revela-nos quem nós somos pra nós mesmos senhor e nos constrange pra que venhamos ó Deus entrar no nível senhor no dia de forma poderosa nos sujeitar pai a sua limpeza ao seu tratamento meu Deus ao seu discipulado o senhor nos discipula através de pessoas que nos discipulam então nos ajuda pai a nos alinhar ó Deus a tua vontade pra nossa vida perdão pai por aquilo que já fizemos que adulteramos ou temos adulterado com a noiva por misericórdia nos perdoa perdoa os nossos irmãos que estão nessa cegueira em nome de Jesus arranca esse véu de invisibilidade que oculta sobre eles mesmos as obras das trevas em nome de Jesus pai amém senhor amém glória a Deus amém xalão xalão amém glória a Jesus queridos que o senhor Jesus abençoe vocês tá bom e até a próxima eu espero que tenha outras aí né é 21 2 21 2 vou até ler aqui apocalipse 21 2 eita aqui ó vi o novo céu nova terra pois primeiro o céu e a primeira terra passaram e o mar já não existia vi também a cidade santa nova Jerusalém que descer do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo aleluia mas tem um outro texto que diz que ela é a noiva amém adornada como noiva porque diz que Jerusalém é a esposa de Jesus texto diz que Jerusalém é a esposa de Jesus tá bom eu vou colocar esse texto pra vocês que é que é muito lindo Jesus vai casar com Jerusalém viu gente aleluia amém querido tchau tchau e até a próxima que o senhor te guarde na xaluzia que o senhor alargue os seus celeiros que o senhor faça prosperar todos os seus caminhos que o senhor abençoe todas as obras feitas por suas mãos que as doces inefáveis consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês príncipes e princesas do senhor e com toda a nação de Israel amém Isaías 62 diz que é esposa também olha lá tá bom amém glória a Deus xalom beijão no coração de todos